Música Família Desconfia, João Alves Mate, também ataca cardíaco. Família Desconfia, ex-vice-presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, João Fernandes Alves Mate, também ataca cardíaco. Mas durante a semana, o dia-me sofre uma tensão e não uma foda para se vão. Quando o dia-me, o dia-me e o dia-me, o dia-me, Mate, ele ataca para unir a atividade para a apresentação e a sala de fotografia. Depois ele ataca para um equipamento do centro da saúde Internamento Veracruz, mas ele vai fazer um profissional da saúde que ele leva a vida. Antes de ir à família, o dia-me o dia-me para o tratamento e o dia-me. medicosira detecta que ataca matemática sofre morosfuan. Então durante a apresentação o país se sente confortável, Então, o russo vai ter 5 minutos para levar 40 anos. Então, quando a mãe vai levar 40 anos, eu senti mal a mãe. Então, como a mãe vai, a mãe vai fazer o pai, o serviço do pato, vamos fazer uma formação, ajuda a fila-falei pai, tudo vai fazer a veracruz. Então, eu senti saúde em veracruz, nena, e tenho profissionais de saúde, que eu falo, 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 mas, infelizmente, ela consegue, então, o russo vai lá, fila-falei, vai lá, eu falo, 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 Até o choque, o esforço, o esforço, mas infelizmente quando o pai torre na Bona é uma situação grave. Então, 4h15, 4h30, o pai acorde isso. Então, 4h15, 4h30, o pai acorde isso.